Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje concluiremos o curso O Mundo em que Vivemos. Este curso foi oferecido em dois módulos. O primeiro módulo, intitulado Nova Guerra Fria e Quente entre Estados Unidos e China, contou com a participação de José Luiz Fiore, Celso Amorim, Dilma Rousseff, Giorgio Romano e Breno Altman. O segundo módulo, intitulado O Império contra a Nuestra América, Balanço e Perspectiva, começou na segunda-feira da semana passada com a companheira Mônica Valente, que nos falou da ofensiva imperial desde o golpe de Honduras até os dias atuais. Na quarta-feira da semana passada, tivemos a aula do professor Penildon Silva Filho, da UFBA, sobre o lugar da América Latina e Caribe no mundo. Na sexta-feira da semana passada, tivemos a aula do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, sobre o lugar da integração regional na estratégia do Brasil. Na segunda-feira desta semana, tivemos a aula de Marcelo Zero, sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. Na quarta-feira desta semana, tivemos a aula de Kelde Jacobsen, sobre a Europa e a integração regional. Hoje, encerrando o módulo e também encerrando o curso, teremos a aula do professor Emir Sader, sobre a luta pela integração latino-americana ao longo da história. A sistemática será sempre a mesma, que adotamos antes. Uma palestra inicial, que pode durar de 40 a 80 minutos, a critério do professor. Ao término da palestra, eu passarei para o Emir Sader as perguntas que forem colocadas no chat do webinar. Não serão perguntas individuais. Como vocês sabem, existem centenas de pessoas que têm acompanhado o curso. Por isso, eu colho as questões que aparecem no chat do webinar e consolido e, por temas, apresento ao Emir, como, em geral, são muitos temas, muitas perguntas, como ocorreu em todas as aulas anteriores, caberá ao professor Emir Sader responder o que ele considerar possível responder até o limite máximo das 23 horas, quando todos nós viramos abóbora. Bom, o Emir Sader nasceu em 1943, em São Paulo. Ele ingressou em 1962 no curso de filosofia da USP, onde graduou em 1965. É um dos militantes de uma organização intitulada Polop, Política Operária, existente à época. Passou a clandestinidade e esteve no Chile e na Argentina, entre outros países nesta época. Retornou ao Brasil no início dos anos 80, concluiu seu doutorado e tornou-se professor em várias instituições no Brasil e no mundo, entre as quais a USP e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele tem muitos livros publicados, 30 livros, pelo menos, eu sei, que são de autoria dele, e participou de dezenas de outros em coautoria e artigos em coletâneas. Eu destacaria dessa grande produção bibliográfica a Latino-Americana, a enciclopédia contemporânea de América Latina e do Caribe, que foi vencedora do Prêmio Jabuti de Melhor Livro do Ano de Não-Ficção, no ano de 2007. Com a palavra, então, o professor Emir Sader, para nos falar da luta pela integração latino-americana ao longo da história. Com a palavra, Emir. Obrigada. Emir, você tem que abrir o microfone. Abrir o microfone e recomeçar. Está aberto aqui. Vocês não estão me ouvindo? Está aberto. Agora estamos. Agora está funcionando. Pode recomeçar, por favor. Está. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estou aqui na quarentena com a barba, que é o uniforme da quarentena. Seria muito grave se eu tivesse que fechar um curso O Mundo em que Vivemos, fazendo a síntese do mundo em que vivemos. É ainda uma interrogação muito grande o que muda, o que não muda, para que lado muda. Então, felizmente, é um tema mais limitado. É fundamental esse trabalho, porque, se eu fosse resumir, eu diria que as duas principais tarefas da militância hoje são formação política e trabalho de massas. Esse é um dos vários cursos que estão sendo dados e eu acho que é um trabalho que espero que seja útil para a militância. falar sobre a integração latino-americana. Antes, falar que tem duas referências fundamentais para entender o mundo de hoje. Primeiro, é um mundo basicamente capitalista. Quer dizer, a quase totalidade das sociedades do mundo pode ser caracterizada pelas relações mercantis de tipo capitalista. Complementando isso, o capitalismo está vivendo uma era neoliberal. Vestiu a roupa neoliberal, é o modelo hegemônico. Então, falar de capitalismo não é uma categoria genérica. É um capitalismo neoliberal. Segundo lugar, o sistema de poder no mundo é o sistema imperial. A hegemonia imperialista norte-americana é aquela que organiza as relações de poder no mundo, ainda que com os Estados Unidos um processo de decadência. Decadência econômica, decadência militar, decadência política. Sua força maior ainda é a força ideológica, o modo de vida norte-americano. Mas este século claramente já é um século de disputa hegemônica entre os Estados Unidos decadente e um bloco de força, dos quais aquela que é mais predominante é a China. Esta crise da pandemia acelerou essa disputa. Vamos ver exatamente qual é o ritmo e a direção que vai assumir essa disputa, que vai caracterizar certamente o século atual. Na América Latina, nós tivemos uma primeira década progressista, marcada pelos seis governos antineoliberais. Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Equador. Na segunda década, tivemos uma recomposição das forças conservadoras, a retomada do modelo neoliberal em vários países, como o Brasil, durante um período, Argentina, Equador, Bolívia. E chegamos ao final dessa segunda década com dois governos progressistas, no México e na Argentina, que tinham outros em disputa, Brasil, Equador, Bolívia, e mesmo o mesmo Uruguai estão em disputa. Nessa disputa vai se dar a característica predominante da terceira década. Primeira progressista, segunda conservadora, vamos ver, estamos agora disputando a terceira década. Política de integração. Integração é tomar uma sociedade determinada e jogá-la no cenário internacional. Foi assim com as sociedades pré-colombinas, sociedades marcadas pela presença dos povos indígenas, quando chegaram os colonizadores aqui. Primeiro, modalidade de integração foi aquela imposta pelos colonizadores, com a cruz numa mão, a espada na outra, dizimando os povos indígenas e depois introduzindo a coisa mais monstruosa que a humanidade já produziu até agora, que foi a escravidão. Arrancar dos seus países, das suas famílias, do seu mundo, há milhões de trabalhadores, de seres humanos, trazê-los em porões de navios para a América para trabalhar como seres inferiores, produzindo riqueza para a elite branca europeia. Uma coisa monstruosa que marcou profundamente, continua a marcar com a questão do racismo, as nossas sociedades. O Brasil é considerado um modelo de país escravista pelo que significou o trabalho escravo aqui no Brasil. Foi a primeira modalidade de integração, forçada, explorando as matérias-primas existentes e explorando o trabalho escravo. Foi uma integração forçada, violenta, de cima para baixo, de fora para dentro. Uma segunda modalidade foi a imperialista. Os países latino-americanos passaram pelo processo de independência no começo do século XIX. O Brasil, Cuba e Porto Rico, por distintas razões, foram aqueles que não conseguiram se tornar independentes naquele momento. Os que se tornaram, tentaram se articular, se organizar e procurar uma forma de integração, na qual a presença do Simão Bolívar foi a mais determinante, mas de outros também, Artigas, São Martim e tudo mais, tentando se organizar. No entanto, não conseguiram se articular, até porque a independência política não trouxe independência econômica. Ela significou a passagem formal, digamos, da dominação ibérica originária, especialmente da Espanha e secundariamente Portugal, para a dominação da Inglaterra. Então, foi uma tentativa de dentro para fora, de integração associada, de vários países recém-conquistados da sua independência, mas não conseguiu se consolidar. O imperialismo foi a marca posterior, a forma mais violenta de integração, integração sob hegemonia norte-americana, a imposição da doutrina Monroi, em que os Estados Unidos conseguiram reservar a América Latina como sua área específica de dominação, deixou aos Estados Unidos um espaço, um território específico de dominação, de integração, integração sob a sua égide. Esse é o fenômeno que existiu desde o século XIX e que, de alguma maneira, existe até hoje. Mecanismos de integração aí, marcados pela presença do capital estrangeiro, da exploração das matérias-primas, exploração dos produtos industriais e subordinação econômica, comercial, industrial, tecnológica, que marcou e continua a marcar a nossa história desde então. Eu anotei uma série de... fiz um resumo que depois posso passar para vocês, se vocês quiserem acompanhar e retomar. Tantas vezes vou estar dando uma olhada simplesmente para não exorbitar excessivamente o tempo que a gente tem aqui à disposição. A questão da integração se colocou mais fortemente na América Latina a partir do Segundo Pós-Guerra. O mundo que saiu da Segunda Guerra Mundial era um mundo marcado pela presença de dois grandes blocos de oposição, a América Latina integrada, como já falei, no bloco hegemonizado pelo imperialismo norte-americano. No final da Segunda Guerra, as Nações Unidas se perguntaram por que alguns países se desenvolvem e outros não. Se fundou a CEPAL, Comissão Econômica América Latina, justamente para tentar entender essa diferença entre uns países e outros. O diagnóstico feito pela CEPAL levava à ideia de que os países que se industrializam são aqueles que conseguem progredir. Então, era necessário buscar a fórmula para conseguir industrializar países latino-americanos. E até ali todos os primários exportadores. Alguns de produtos agrícolas, outros de produtos minerais, mas todos eles subordinados ao mecanismo comercial de exportação, que fazia reproduzir a dependência, reproduzir a pobreza. O diagnóstico da CEPAL era de que é necessário substituir a pauta de exportações, passar a exportar produtos industriais. É preciso de investimentos em que o papel do Estado seria muito importante, investimentos de infraestrutura, investimentos de matérias-primas industrializáveis, formação de mão de obra, construção de um circuito comercial de exportação, mas também proteção dos mercados internos. Foi a época que surgiu a questão nacional, surgiu o nacionalismo na América Latina. Os três países que conseguiram avançar mais foram Brasil, Argentina e México, onde exatamente passaram a surgir lideranças nacionalistas, personificadas no Perón, no Getúlio, nos vários presidentes do PRI no México. Houve até tentativas de integração entre o Brasil e a Argentina, entre o Perón e o Getúlio, que acabaram não dando certo, em parte porque não havia autonomia econômica, quer dizer, o crescimento industrial se fez através de investimentos estrangeiros. A América Latina cresceu significativamente dos anos 1930 até a década de 1950, quando houve uma certa retração dos investimentos externos, porque tiveram que se ater, especialmente os Estados Unidos e Inglaterra, a resolver a crise de 1929. Depois tiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial e se espichou esse período com a Guerra da Coreia, que termina em 1953, e muitos, coincidentemente, digamos, terminam esse período. Os Estados Unidos voltam com investimentos fortes, especialmente em indústria automobilística. em 1955 é, de alguma maneira, o momento que marca isso, especialmente na Argentina, no Brasil, e também, coincidentemente, entre aspas, o Getúlio morre em 1954, o Perón é derrubado em 1955. Então, a industrialização se faz, mas não no modelo que a Cepal imaginava, porque ela foi feita com capitais estrangeiros. Então, não houve processo de integração, porque eram corporações multinacionais ligadas ao centro imperialista e não com uma dinâmica interna. Aí houve um período, tentativas e políticas de aproximação, como disse o Getúlio e o Perón. Também, posteriormente, na época do Juscelino, se tentou formas de integração latino-americana, mas, na verdade, a penetração do capital estrangeiro era um fator que perturbava, que desgastava, que impedia esses mecanismos. Então, não houve avanço nesse processo de integração. Com as ditaduras militares, menos ainda. As ditaduras militares foram, especialmente a do Brasil, que foi a primeira e a mais longa no tempo, foi absolutamente subordinada aos Estados Unidos, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mesmo que tenha diversificado os investimentos externos, no caso do Brasil, com investimentos que vinham da Europa, que vinham do Japão. A questão da integração ficou estagnada, estancada, sem nenhum avanço. Avanço importante, veias, avanços importantes se deram na democratização. Governos similares, como o do Alfonsinho, na Argentina, do Sarney, no Brasil, procuraram aproximar economicamente e até avançar projetos de integração. A criação do Mercosul vem dessa época. Governos mais ou menos similares de democratização moderada, Brasil, Argentina e Uruguai, somam o Paraguai, que ainda estava em época de ditadura, e constroem o Mercosul, com uma área, uma espécie de área de livre comércio, com protecionismo entre os vários países entre si e proteção no mercado interno para poder ter uma inserção internacional com maior força. O processo ainda não teve uma dinâmica muito forte, em grande medida, porque os investimentos econômicos, especialmente no setor industrial, eram de corporações multinacionais. A indústria automobilística continua a ser um setor predominante na economia argentina e na economia brasileira. Chegou a representar 25% do PIB brasileiro e mais até na Argentina e com capitais estrangeiros, ao contrário de um país como a Coreia do Sul, por exemplo, que tomou emprestado modelos da indústria automobilística japonesa, copiou esses modelos, devolveu os projetos originais para o Japão e construiu a sua própria indústria automobilística, de tal maneira que hoje é uma potência automobilística mundial, ela vende automóveis para a Inglaterra, e a Inglaterra já não produz mais automóveis. Aqui não. Aqui, no Brasil e no México, foi feito diretamente com investimentos estrangeiros, em grande medida norte-americanos, mas de outros países também, o que dificultava o processo de integração, porque os interesses dessas corporações remetiam à coordenação, à direção que se dava no centro das grandes empresas. Então, houve esse projeto inicial do Mercosul, significativo, importante, com intenção, mas com dificuldades de avançar. Foi um espaço importante, porque retomava a necessidade, a ideia de integração para poder se inserir no mercado internacional com uma melhor correlação de forças. Porque, em geral, a política norte-americana foi sempre de, especialmente em relação aos três países, Brasil, México e Argentina, isolá-los, impedir que eles negociassem a dívida, por exemplo, de maneira coletiva. Quando um dos países apresentava problemas de existência, o governo norte-americano cedia para o outro para poder impedir que houvesse uma aliança desses três países que tinham problemas muito similares desde a crise da dívida no fim dos anos 70. Mas sempre tratavam, finalmente negociavam sozinhos. E o Clube de Paris, cada governo sozinho diante de todos os credores. Então, a dívida não foi um fator que pudesse articular uma forma de integração de aliança entre os três países que tinham conseguido o maior desenvolvimento de caráter industrial. Na redemocratização, os problemas voltaram dessa ordem, como falei, no Mercosul, mas não houve avanços muito significativos. Os governos neoliberais, predominantes no fim dos anos 80 e ao longo dos anos 90, essa questão não se colocava. Eram governos que reproduziam o modelo norte-americano com o predomínio do capital especulativo, do capital financeiro e subordinação econômica aos Estados Unidos. A questão da integração voltou a se colocar fortemente justamente quando apareceram governos antineoliberais. A América Latina foi a região do mundo com mais governos neoliberais e os mais radicais. por isso mesmo foi aqui que surgiram governos antineoliberais. Hugo Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, Néstor Cristina Cristina na Argentina, Tabaré, Pepe Mujica no Uruguai, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correia, como os líderes que ali no mais se projetaram como as grandes lideranças de esquerda no mundo justamente porque a tarefa fundamental da esquerda é resistir resistir ao neoliberalismo. Esses governos são os que mais avançaram, deslocaram a prioridade do ajuste fiscal para a prioridade de políticas sociais. O continente mais desigual do mundo, governos populares teriam que combater a desigualdade. Então, isso foi o que deu mais legitimidade, mais continuidade a esses governos. Da mesma maneira em que deslocavam a centralidade do mercado, retomando uma função ativa do Estado, seja na indução do crescimento econômico, seja na promoção de políticas sociais. E, do ponto de vista externo, justamente deixavam de priorizar a aliança estratégica com os Estados Unidos. A área de livre comércio das Américas quase foi concretizada. Na sua fase final, o Brasil e os Estados Unidos eram os países que deviam assinar, concretizar, colocar em prática para transformar a América Latina em um imenso México, com relações de livre comércio com os Estados Unidos, uma relação que, já sabem, é absolutamente desigual. O livre comércio é um ringue em que dois boxeadores sobem e valem tudo. Só que um é peso pesado, outro é peso pena, que há uns 25 anos de livre comércio entre os Estados Unidos e o México, quem se fortalecer não foram as empresas mexicanas e os Estados Unidos, foram as empresas norte-americanas no México, explorando mão de obra barata no México ou na fronteira norte-americana. A vitória do Lula, comemorada pelo Hugo Chávez quando esteve na posse dele aqui, suspirou de alívio que ela não estaria mais isolada e se dava conta, além do mais, que as políticas de livre comércio tinham freio. E a política externa do Lula, do Celso Amorim, uma das primeiras atitudes dela foi essa, foi brecar esse processo e abrir espaço para as novas modalidades de integração. Fortalecimento, expansão do Mercosul, criação posterior da Unasul, da Celac. Então, se viveu essa primeira década do século o momento mais importante dos processos de integração latino-americanos. Começaram com esses países, a reunião do Lula com o Néstor Kirchner, logo no momento da vitória dele em Buenos Aires, foi um momento decisivo nesse processo todo. Como eu disse, sempre a ideia da política norte-americana tratava de jogar um país contra o outro. E aqui havia sempre essa ideologia da concorrência, da competitividade e não da solidariedade, da complementaridade. Então, foi uma aliança fundamental. Tudo que se avançou posteriormente no processo de integração latino-americana foi tendo como eixo as boas relações do Brasil com a Argentina, que começaram justamente com a boa relação do Lula com o Néstor Kirchner, posteriormente integrando Tabaré, Frente Ampla, e assim sucessivamente. Quer dizer, começou a ter uma consistência política maior, justamente porque a Venezuela era um país relativamente isolado, o Uruguai também, Bolívia e Equador, mas, especialmente na América do Sul, o Brasil e a Argentina são os dois países de eixos fundamentais. Então, por um lado, se tratou de fortalecer o Mercosul. Não se avançou tudo o que se podia, mas, em algum momento, se integraram a Venezuela, a Bolívia, o Equador. Ainda não em modalidades plenas, mas houve um momento especial na América Latina em que esses sete países estavam no Mercosul. Teria sido um momento fundamental para elaborar um modelo econômico que superasse cada modelo nacional, uma política econômica para o conjunto do continente a partir desses sete países, inclusive porque estava se enfrentando e continua a se enfrentar recessões internacionais, mesmo antes da crise de 2008. O que chegava na América Latina e, de alguma maneira, continua a chegar são capitais especulativos, não são investimentos produtivos. Era preciso buscar os recursos próprios do continente, matérias-primas, tecnologia, capitais, somá-los para construir um modelo que pudesse, inclusive, atrair a outros países para se somar. Não houve isso. Havia uma ideologia, discursos fortemente integracionistas, de unidade interna, várias reuniões de cúpula entre esses presidentes ou mesmo outros. no entanto, não se avançou do ponto de vista econômico. Cada vez que havia uma crise como 2008, cada país tratava de se resolver internamente os seus problemas, com políticas econômicas diferentes. Inclusive, para chegar a um processo de integração, era necessário chegar, provavelmente, a uma moeda única, a um banco central único. As políticas monetárias do Brasil e da Argentina eram muito diferentes entre si. Taxa de juros altos, taxa de juros baixos. Era preciso começar a avançar nessa direção, mas o mais grave é que se avançou muito pouco. Esse tema não estava colocado na ordem do dia, talvez não se avaliou suficientemente como uma integração latino-americana, uma defesa em relação à recessão internacional. Necessitaria ter uma política econômica unificada, que ainda não tinha chegado a se colocar nem sequer aos seus supostos. Em 2008, cada país tratou de resolver da sua maneira os efeitos da crise que afetaram, crise que afetou a todos. Todos os países houve uma queda do ritmo de desemprego, de desenvolvimento econômico, aumento do desemprego e tudo mais, mas cada um tratou de se virar da sua maneira, até porque tinha recursos próprios. O Brasil tinha bancos públicos que puderam alavancar a resistência. A Argentina não tinha, porque, na verdade, a crise de 2001, 2002, dilapidou patrimônio público argentino, inclusive os próprios bancos públicos argentinos. Então, só mesmo a soma de vários países poderia gerar isso. Houve a criação de o Nassu. Pela primeira vez, a América do Sul tinha uma comunidade de integração que agrupava a todos os países da região. Com projetos muito ambiciosos. O Banco do Sul, por exemplo, que não chegou a avançar muito. Alguns países apostaram mais, Argentina, Uruguai. o Brasil, como tinha o BNDES, não estava muito envolvido nisso. Também algumas questões de critério. Todos os países teriam o mesmo peso nas votações ou quem colocasse mais capitais, mais recursos, teria um voto diferenciado. Países que ainda têm uma concepção muito profunda de solidariedade resistiram a isso. a ideia de que o Paraguai teria o mesmo peso na votação do que o Brasil. O Uruguai teria o mesmo peso do que a Argentina. Então, o Banco do Sul, infelizmente, foi das iniciativas que avançou menos nesse processo. Mas houve também um conselho de segurança sul-americano que foi muito importante. Pela primeira vez, o continente podia resolver conflitos internos sem a participação dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm que mencionar isso. O instrumento dele era a OEA, Organização dos Estados Americanos, que não é uma instituição exatamente latino-americana. Quem vai ao Washington sabe que tem aquele conjunto de ministérios na vinda central de Washington e entre eles está a OEA, como se fosse o Fidel dizia que era um ministério das colônias, porque era instrumentalizado pelos Estados Unidos. O Estado tem essa concepção. Quando a Alka estava próxima de se concretizar, os Estados Unidos já tinham a proposta da sede da Alka. Nem disfarçava, nem colocava no México ou no Panamá. Seria em Miami, reproduzindo a ideia da OEA. A OEA é a urbanização falsamente latino-americana, porque, na realidade, é americana no seu conjunto, mas uma presença determinante dos Estados Unidos e do Canadá. Então, não podia intermediar conflitos, porque estavam ali os Estados Unidos e seus interesses específicos. no caso do Conselho de Segurança criado em Unasul, teve um papel importante nos conflitos difíceis, por exemplo, entre a Venezuela e a Colômbia. Dois governos com características políticas e ideológicas diferentes, com conflitos abertos entre eles, e foi uma vitória o Unasul poder, através do seu conselho, resolver aqueles conflitos. Conflitos que também incluíam o Equador, com problemas fronteiriços, de imigração, inclusive. Então, foi uma vitória e um avanço na integração latino-americana que se pudesse resolver pacificamente esses conflitos por nós mesmos, sem intervenção da OEA nem nada. Também houve problemas separatistas com as regiões de Santa Cruz de Alasierra na Bolívia e foi o Unasul que ajudou a resolver essa questão de maneira positiva para o governo do Evo Morales e para a unidade latino-americana. Então, esse foi provavelmente o elemento mais importante de avanço da integração, poder ter um organismo sul-americano que deixasse a OEA como alguma coisa absolutamente alheia e externa. Os próprios mecanismos de eleição do secretário-geral da OEA recebem o veto norte-americano. Até hoje, a gente se vê que, por exemplo, a Bolívia agora veta que a OEA volte como supervisora das eleições, porque nas eleições passadas ela foi um instrumento do golpe, acabou sendo determinante na inviabilidade da reeleição consolidada nas urnas do Evo Morales, porque ela é um instrumento absolutamente alheio. mesmo coisa a CELAC. Pela primeira vez a América Latina passava a ter um organismo de integração latino-americana que integrava o México, integrava a América Central, integrava o Caribe. Ainda muito frágil, não tinha a solidez que tinha tido o Nassu e, por isso mesmo, teve uma estrutura permanente muito frágil, não tinha uma sede permanente, tinha rodízio de direção anual de quem seria o secretário-geral da CELAC. Então, foi um avanço porque, primeira vez, a América Latina tinha um organismo americano-americano-caribe sem a OEA. Foi um período muito importante, não só em termos econômicos, sociais, os modelos alternativos antineoliberais fizeram que a América Latina, repito, o continente mais desigual do mundo e o Brasil, o país mais desigual do continente mais desigual, pudesse ter uma política na contramão da política neoliberal, privilegiando políticas sociais, privilegiando o combate à miséria, à fome, à exclusão social, na contramão do que acontecia no mundo e nos outros países da América Latina. Também na política externa foi muito importante a relação comercial com o mundo mudou, o lugar de cada um dos países mudou. Os Estados Unidos eram o parceiro fundamental, passaram a ser um entre outros. As relações econômicas com a China mudaram profundamente. Não só houve privilégio no intercâmbio comercial entre os países da América do Sul, como a intensificação das relações sul-sul da América do Sul, América Latina, com a Ásia, em particular com a China. Agora, a gente dá de barato que a China é o parceiro mais importante em praticamente todos os países da América Latina. Não era, não era até pouco tempo atrás. Então, é uma mudança importante a intensificação das relações econômicas do Brasil com a Venezuela, com o Equador, com a Bolívia e, igualmente, com a Colômbia, igualmente, os outros países entre si. Isso mudava o comércio exterior, mudava as relações nossas com os países vizinhos e também a relação com a Ásia e, particularmente, diminuía a importância da presença econômica norte-americana no continente. Nunca os Estados Unidos estiveram tão isolados no continente quanto no momento em que mais avançou a integração sul-americana, em particular. Os Estados Unidos apostaram em vários líderes, vários países que todos fracassaram. apostaram no México, apostaram no Chile, apostaram na Colômbia, não conseguiram projetar líderes da ordem daqueles que personificavam a integração latino-americana. E um momento de isolamento norte-americano nunca tão grande quanto aconteceu naquele período. Significa que a integração, então, deu corpo à unidade sul-americana, pelo menos, e, com isso, mudou a relação também com os Estados Unidos. num momento em que houve a descoberta do petróleo aqui no Brasil, me lembro que a secretária de Estado norte-americana perguntou para o Jobim, que naquela época era ministro de defesa, qual era o lugar dos Estados Unidos nessa parada. Houve uma reunião importante e ele queria saber o lugar e o Jobim falou que a posição dos Estados Unidos devia ser de distância. Mobilizaram as forças navais dele, preocupados com o Brasil se tornar uma potência petrolífera e isso potencializar a importância da América Latina unida. Toma um liquidinho aqui. Bom, então, esse foi o momento de auge da integração. Demonstrou as vantagens fundamentais da integração. Não é somente boas relações. Ela poderia ter sido maior, repito, se tivesse um modelo econômico integrador. Não chegou a haver complementaridade. Havia interesses comerciais, privilégios no intercâmbio comercial. No Mercosul isso se intensificou, se ampliou com a incorporação da Bolívia do Ecuador e da Venezuela. As relações econômicas com a Venezuela, por exemplo, têm relações com praticamente todos os países do continente. e o Brasil também diversificou a presença. O BNDES tem um papel importante, financiando empresas brasileiras no exterior, às vezes com conflitos. Me lembro que houve um conflito importante no Equador quando a Odebrecht não cumpriu uma obra que tinha contratado e o Rafael Corrêa expulsou a Odebrecht de lá. Aí o governo brasileiro, em um certo momento, teve uma postura ainda meio desconcertada, porque não sabia se defendia a empresa brasileira ou se defendia o cumprimento de contratos e tudo mais. Mas isso foi se a própria relação do Lula com o Rafael demorou um pouco. O Rafael Corrêa demorou um pouco para se normalizar, mas depois se estabeleceu. É uma relação de confiança mútua entre todos os governantes, especialmente naquele momento em que estavam Hugo Chaves, Néstor, depois Cristina, Lula, depois Dilma, Rafael Corrêa, Evo, Pepe Mujica. é um conjunto de governantes que a América Latina nunca teve simultaneamente. Eu diria que foi o momento até agora mais virtuoso da história latino-americana em que a questão da integração política foi fundamental. A quantidade de reuniões de cúpula, de intercâmbios, de debates, de posições comuns que se tomavam eram muito significativas. Demonstraram uma solidez, uma confiança mútua e também terminou com aquela ideia de concorrência do Brasil com a Argentina. A mesma coisa em relação ao Uruguai, que sempre tinha sido descanteado e que se sentiu muito mais integrado do que tinha sido anteriormente. Foi um momento importante, tão importante, que quando alguns dos países caíram, o processo de integração teve retrocessos muito significativos. Quando o candidato da Cristina Cristina foi derrotado, o Macri assumiu já com uma postura de enfraquecimento do Mercosul, reaproximação com os Estados Unidos, já posturas que rompiam o eixo fundamental da integração. Os Estados Unidos operaram muito diretamente, concentrando sua atuação na Argentina e no Brasil, porque sabia que das boas relações do Brasil com a Argentina dependiam do processo de integração e de isolamento norte-americano. Então, quando o Macri Macri triunfou imediatamente, Obama, secretário de Estado dele e tudo mais, vieram à Argentina saudando essa virada, porque sabiam que ali começavam a meter uma cunha importante na unidade latino-americana. Então, começou a retroceder ali, da mesma maneira que o golpe que derrubou a Dilma teve já uma política externa de ruptura, compatível com o retomado do neoliberalismo, veio a ruptura com o papel do Estado e a ruptura com o processo de integração latino-americana. O enfraquecimento do Mercosul foi, além das declarações que se faziam em relação a enfraquecer o Mercosul, mais atitudes concretas, da mesma maneira que praticamente se desarticulou o Nasul e a Celac. O Nasul tinha, inclusive, uma sede muito bonita nas proximidades de Quito, ali no Marco Zero, com o nome de Néstor Kirchner. Eu estive lá quando a Cristina foi inaugurar. Dava materialidade ao Nasul. Então, isso tudo foi sendo esvaziado, praticamente se desarticulou totalmente o Nasul, o próprio espaço foi modificado, não sei exatamente para que foi utilizado, mas os países foram se retirando da Unasul até que finalmente decretaram o seu fim, estabeleceram um outro organismo simplesmente nominal, mas sem nenhuma capacidade, poder e vontade de integração. Então, a mesma coisa aconteceu com o Celac, o Mercosul sobrevive, mas enfraquecido. Agora, o Alberto Fernandes está tentando retomar o Mercosul, mas sabe que o outro lado fundamental, que é o Brasil, não há nenhuma vontade de integração, uma política econômica que não favorece o desenvolvimento industrial, não favorece a integração, favorece o capital financeiro, o capital especulativo e as relações internacionais de absoluta subordinação em relação aos Estados Unidos. Quem pode imaginar que um presidente como esse que o Brasil tem possa pensar em relações estreitas com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai ou com outros países do continente. Então, o processo de integração está dependendo daquilo que eu falei no início, do que vai ser a terceira década no século. A disputa política no Brasil é decisiva para isso, seja que ela desemboque nas eleições de 2022 ou se dê uma disputa que mude as relações de poder no Brasil, isso é decisivo, porque só retomando a boa relação estratégica do Brasil com a Argentina, ela pode se consolidar. A Argentina tem um excelente presidente que sofre, por um lado, com uma herança trágica do Macri, que restabeleceu um acordo com o Fundo Monetário Internacional altamente lesivo à Argentina, com pagamentos de um século, mas que deixa o país obrigado a uma negociação difícil que o Roberto Fernandes não conseguiu concretizar até agora, sem o que haveria declaração de uma nova moratória que seria ruim para a Argentina, que já viveu essa moratória duramente, depois o Néstor Christian reconstruiu as condições de pagamento com duras penas, tudo isso foi desarticulado. Mas é um presidente que tem condições de se reeleger pelo prestígio, pelo apoio que tem, embora já exista uma direita organizada, mas o apoio político dele é suficiente hoje para se reeleger, para poder se reencontrar com o Brasil, e aí vai depender também do desenlace da crise boliviana. Há eleições este ano marcadas, embora ainda inseguras, mas há eleições este ano, mas em princípio é favorito, a direita está se reunificando, é outro país importante, assim como o Equador, embora esteja se colocando em prática alguma coisa parecida com o Brasil, também na Bolívia, de criminalização da oposição, se eventualmente as forças ligadas a Rafael Correia forem candidatos podem vir a ganhar, podem se recompor, então, no começo da década seguinte, alianças políticas que possam fazer com que a América Latina possa retomar a unificação. É difícil a situação do México porque é um governo muito estreitamente ligado, economicamente ligado aos Estados Unidos. Essa semana mesmo houve relações, uma reunião política fraternal entre o Lopes Obrador e o Trump porque o México depende dos Estados Unidos. O Trump disse que se o México não brecar a imigração centro-americana, ele vai aumentar os impostos para exportação mexicana 5% ao mês. Quer dizer, é bancarrota para um país que não tem praticamente relações com a China, que depende da economia norte-americana, então, ele também tem pouca autonomia para participar de um processo de integração. Só um processo de integração consolidado que depende, repito, do Brasil e da Argentina, antes de tudo, poderia eventualmente atrair acordos com o México e aí dar uma dimensão maior no processo de integração latino-americana. Eu vou parar por aqui por enquanto para poder receber perguntas, conversar com vocês, tentar dirimir questões e, como eu disse, eu posso mandar para o Walter o resumo que eu fiz do que eu falei agora, se você tiver interesse, ele pode fazer chegar para quem se interessar. muito obrigado. Obrigado, Emir. Enquanto você falava, eu fui anotando no webinar e anotei 25 questões. Então, o que eu lhe proporia é que você tomasse nota... Sim, não, não sei. Vamos lá. Tomasse nota e depois você responde na sequência aquelas que você achar adequadas. E veja, como as perguntas foram sendo feitas ao longo da tua fala, pode ocorrer de algumas coisas já terem sido respondidas. Ok? Então, vamos lá. A primeira questão é por que, na sua opinião, quando nós estávamos ganhando eleições aqui no sul da América, continuávamos sendo derrotados no México. E quando conseguimos vencer no México, é porque é quando estávamos derrotados aqui. Essa é a primeira que você tem alguma lógica nisso. Segunda questão é a Venezuela é democrática? Esse foi um assunto que apareceu agora numa pergunta feita ao Fernando Haddad no Roda Viva. A Venezuela pode ser considerada democrática? A existência de reeleições é algo antidemocrático? Enfim. Uma terceira pergunta relacionada a essa mais ampla é sobre o uso da expressão populismo para falar da esquerda latino-americana. Se esse é um termo que a gente deve abraçar, se a gente deve repudiar, se é um termo descritivo, enfim. Quarta questão é por que Cuba resiste? De todos os países da região onde o povo chegou ao poder, Cuba está aí. qual é o preço que ela paga por isso, mas principalmente por que ela consegue resistir? Qual é o segredo da resistência cubana? Foi também perguntado, a partir da citação de um professor da Unicamp, companheiro nosso, já falecido, Wilson Cano, se é correto falar em América Latina, se isso não é uma expressão artificial, se na verdade não existiriam países e o termo América Latina é algo sem correspondência forte na realidade. E, junto a isso, veio a pergunta de por que o Brasil é tão pouco latino-americano. As pessoas dizem, nós vamos a outros países, claro, tem o problema da língua, mas não é só isso. O que acontece no Brasil? O Brasil e a América Latina, foi também perguntado que você comentasse um pouco a diferença, essa não é uma questão, digamos assim, diretamente relacionada ao tema, mas eu vou apresentar do mesmo jeito, você avalia se é possível comentar. Qual é a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna? Aquela escravidão greco-romana, etc., e a escravidão do período colonial, dos plantations, enfim, essa que povoou a América Latina. Outra questão que foi posta é sobre a relação entre o governo Bolsonaro e os povos indígenas. E, de maneira geral, esse tema dos indígenas na América Latina. Então, não é só a preocupação com o governo Bolsonaro, mas esse tema dos indígenas na América Latina. Outra questão que foi posta é a famosa questão do subimperialismo. Um pouco... Qual é o papel do Brasil na região? Esse tema do subimperialismo não está presente? Enfim. Várias pessoas perguntando se o que o Bolsonaro está fazendo é irreversível. Ou seja, que tipo de danos permanentes o Bolsonaro está causando, não só ao Brasil, mas à América Latina como um todo? E, de igual maneira, você, em vários momentos da exposição, falou que a integração que houve agora não avançou do ponto de vista econômico, tanto quanto deveria ou da forma como deveria. Algumas pessoas perguntam se isso não se deveu ao fato de que as estruturas profundas da América Latina continuavam dependentes e, por isso, voltadas para fora. pedem que você vincule o debate sobre a integração não ter avançado com esse tema da dependência. Alguma pessoa perguntou sobre Gramsci, a atualidade do pensamento do Gramsci nesse momento da América Latina. Uma pessoa perguntou sobre se a América Latina estaria melhor se a China ocupasse o lugar dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. Pediram que você falasse do meio ambiente e uma pessoa ou duas questionaram por que os países produtores de gás e petróleo da América Latina não criaram uma espécie de OPEP latino-americana. Especificamente sobre esse tema também, uma pessoa pede que você comente a reação do Brasil, não só do governo brasileiro da época, mas a reação do Brasil à nacionalização dos hidrocarbonetos do gás boliviano. E, de maneira geral, como é que os outros países progressistas da região reagiram? Chegando já no final, ainda sobre a Bolívia, muitas pessoas perguntando sobre Bolívia, mas uma pergunta específica sobre o tema da saída para o mar. três últimas questões. Uma pessoa perguntou, pediu que você comentasse essas revoltas populares que ocorreram na Bolívia, no Equador e no Chile, se isso sinaliza para algum outro tipo de desenho estratégico, mais insurrecional e menos eleitoral, enfim, se tem alguma dimensão estratégica nisso que ocorreu, para além do descritivo, para além do apoio que a gente dá à revolta popular, mas se isso sinaliza algum outro desenho estratégico, pediram que você falasse um pouco sobre os impactos da pandemia nas Américas, na América Latina, e última questão que eu anotei, certamente devem ter aparecido outras, é aqui durante o momento em que eu ia apresentando, vale dizer, Emir, que tem, o número exato eu vou te passar, mas tinha quase 300 pessoas ouvindo a sua exposição, então, nós estamos falando, além de eu e você, mais umas 300 pessoas que estão acompanhando, a última questão, é uma pessoa que disse o seguinte, que você explorasse o tema, desenvolvesse o tema do fato do Brasil, ser tão contraditório, porque é uma nação, são 286 pessoas acompanhando nesse segundo, 286, a pessoa disse o o Brasil parece tão contraditório, porque ele é a maior potência econômica da região, mas ao mesmo tempo é tão conservador politicamente, que você comentasse um pouco sobre essa dialética, vamos falar assim, do desenvolvimento do potencial econômico versus o conservadorismo político, são essas as questões, você tem 67 minutos para responder umas 20 questões, boa sorte, estou por aqui. Dá quantos para cada pergunta? Três minutos para cada pergunta? Dois minutos e 35 segundos. Bom, vamos lá, acho que eu consigo responder. O México teve uma temporalidade própria, específica, seja a Revolução Mexicana de 1910, depois governos progressistas, depois ao longo do tempo governos economicamente vinculados aos Estados Unidos, mas uma política externa independente em relação à América Latina. Então, a cronologia do México não está ligada à nossa na América Latina. O neoliberalismo começou a aproximar, aliás, num certo momento, o México, o PRI implementou o neoliberalismo, aí poderia se aproximar, mas o próprio México lutou pelo acordo de livre comércio com os Estados Unidos e Estados Unidos e Canadá. Inclusive, agora, quando o Trump ameaçava não renovar, o governo López Salvador perejou para ter, porque realmente é importante para eles a dependência. Agora, ao mesmo tempo, significou distanciamento da América do Sul, distanciamento da China, inclusive. Então, é uma temporalidade política que dá para entender. Felizmente, depois de tanto tempo, conseguiu um governo progressista. Só que teria, duas vezes, pelo menos, houve fraudes eleitorais, a oposição teria ganho. Aí, provavelmente, poderia haver uma aproximação maior, quando os governos da América Latina estavam vivos. Mesmo López Obrador, quando ele ganhou, as notícias que chegavam da América do Sul eram negativas, eram crises, eram problemas. Então, ele também ficou relativamente assustado. Muito boa a atitude do Alberto Fernandes, antes mesmo de tomar posse, não só vir visitar o Lula, mesmo na prisão, mas ter ido ao México, que os governos nossos não tinham tido essa alternativa de conversar com governantes progressistas. Agora, pode ser que, nos anos terceira década, a temporalidade seja diferente. Se a Venezuela é democrática, é a mesma questão que se colocava em relação a Cuba. Tem que pensar, não, e Cuba tem que olhar para os Estados Unidos, quer dizer, que atitudes externas tinham os Estados Unidos com Cuba para possibilitar que Cuba tivesse uma situação interna de poder abrir muito mais as divergências, os problemas, os debates, tinha que se fechar, unificar internamente para resistir diante de um poderio econômico avassalador com os Estados Unidos. A postura externa, a crise venezuelana não é só externa, o problema de má gestão política, econômica, sobretudo econômica, interna, mas é claro que a pressão externa faz com que um governo não possa, tenha que se reafirmar unificando o país. Em termos de democracia liberal, eu diria que não é, democracia liberal, eu diria que não é. Do ponto de vista do conteúdo das suas políticas, provavelmente ele é democrático. Agora, não se pode exigir da Venezuela, que tem uma postura muito mais ampla e flexível internamente, com a pressão externa, ameaça de invasão da Colômbia, na fronteira com a Colômbia, dos Estados Unidos, ameaça de Trump. Eu acho que, então, tem que pensar nesse marco a questão do desistir, se a Venezuela é democrática ou não. Populismo. Bom, se a gente pensar só a categoria, é uma coisa, se pensar que ele está remetendo para os governos nacionalistas, Getúlio, Perón, teremos que reivindicar o caráter popular desses governos, o populismo, para desqualificar pela direita governos que faziam políticas populistas, populares, políticas de pensar o que era o Washington Luiz e o que era o Getúlio, o que eram os governos anteriores ao Perón e o que foi o governo do Perón. Então, agora, temos que evitar falsos debates, falsos polêmicos. Somos populistas ou não somos? Correspondeu a governos específicos que nós reivindicamos como progressistas. No Chile, um dos grupos progressistas está querendo retomar positivamente a ideia de populismo. Mesmo a temática, houve dois intelectuais argentinos que elaboraram o tema populismo, etc. Eu acho que é confuso para nós e, de alguma maneira, dá uma peça de razão para a direita de que nós somos populistas. Com aquela ideia do populismo irresponsável em termos de equilíbrio das contas públicas, os nossos governos foram governos que equilibraram as contas públicas, controlam a inflação e fizeram um desenvolvimento econômico. Então, é ruim para a gente retomar essa discussão. pode ser tema de tese universitária, mas acho que não deve ser politicamente um problema para nós. Por que Cuba resiste? Primeiro, porque é uma revolução real. Quando os governos do leste europeu foram caindo, o Pedro Bial e outros da Globo, depois de acompanhar todas as quedas do muro de Berlim, foram para Cuba. Sentaram lá no Havana Livre, ficaram tomando um morrito, esperando que caísse o regime do Fidel. Só que os outros não foram revoluções e, além do mais, quando tiveram líderes originários do Tito, eles já não estavam mais lá. Quer dizer, a Revolução Cubana foi uma revolução, continua a ser uma revolução e com apoio popular enorme, mesmo tendo vivido períodos brutais depois do fim da União Soviética. Paga um preço porque ela tem um cerco enorme que aumentou, se intensificou, tem dificuldade de ter relações econômicas, diversificar relações internacionais, tem boas relações políticas e militares com a Rússia, econômicas com a China, mas não substitui o papel anterior que teve a União Soviética, onde ela se integrava num planejamento econômico internacional. Então, o segredo é que é um processo revolucionário real, não aquilo que aconteceu, por exemplo, no leste europeu. América, se não em América Latina. Não vamos discutir conceitualmente, quer dizer, ela tem a mesma relação com o norte do mundo, com os Estados Unidos, com o centro do capitalismo, com variações menores. Alguns países exportam, tem uma estrutura industrial mais avançada, outros são mais primeiros exportadores, mas o processo de unidade latino-americana confirmou que há elementos de unificação interna. Não há contradições profundas entre o Brasil e a Argentina, são muito manipuladas. Então, tem uma unidade interna porque elas pertencem ao sul do mundo, são submetidos e dominados pelo imperialismo norte-americano, vivem em regime de capitalismo dependente. Acho que todos os elementos comuns estão presentes aí. Por que o Brasil é tão pouco latino-americano? Porque nós tivemos uma história original que não era muito diferente, mas que na hora da independência apresentou diferenças importantes. Quer dizer, nos outros países, os países de dominação ibérica, houve uma ruptura, houve uma expulsão do colonizador e, além do mais, fim da escravidão. aqui, ao invés de a gente passar de colônia para a república, passávamos de colônia para a monarquia e, ao invés de ter Bolívar, Artiga, São Martim, tivemos o filho do imperador. Então, ainda, o nosso destino ficou muito diferenciado deles, inclusive nós somos o último país a terminar com a escravidão por causa disso, porque a passagem não foi para a república, foi para a monarquia que manteve a escravidão. Então, além da diferença cultural, aí se deu uma diferença histórica significativa. Eles estavam vivendo um processo de independência política e nós na monarquia. Isso é a relação mais longínica. Depois tem a história cultural e a exploração que se faz em um certo nacionalismo chauvinista, seja na época da ditadura, em termos da grandiosidade no Brasil, seja disputas de caráter futebolístico, digamos. Foi muito difícil a aproximação do Brasil com a Argentina, para tomar outro tema, quando houve a nacionalização da Petrobras na Bolívia, a pressão da burguesia paulista era para que o Lula levasse a questão para o tribunal de Haia. Imagine o Brasil disputando com a Bolívia, eles fizeram o que o Brasil tinha feito com o petróleo, no entanto, havia uma pressão para ter a setor. O Lula ficou firme nessa parada. mas as questões culturais também nos distanciam. Sempre a ideia de eu vou para a América Latina como se não fosse o continente latinoeiro. Melhorou muito desde aquele momento, mas agora volta um distanciamento que pode ser um retrocesso grave. A diferença entre a sétima questão não sei, não estou conseguindo identificar a diferença de estratégia ou de estrutura. Você tem aí a sétima questão ou não? Escravidão antiga e escravidão moderna. Ah, sim. Bom, eram situações sociais muito diferentes, econômicas sociais muito diferentes. Quer dizer, tem elementos comuns que é perda da liberdade, consideração dos escravos como raça inferior, exploração desbragada, sem nenhum tipo de reconhecimento de direitos nem nada. Então, eu diria que tem mais elementos de proximidade do que de distância. Aqui teve o elemento cultural significativo que foi os escravos serem africanos, serem raça negra. Então, isso tipificava mais, facilitava mais essa ideia discriminatória em termos de outra raça e tudo isso. Eu acho que não é bom hoje se falar de escravidão, porque é uma forma de dominação, às vezes, até tão brutal em termos econômicos, mas não existem elementos da perda da liberdade política. Tem nichos em que se descobre trabalho escravo, mas eu acho que hoje, sim, não valeria a pena retomar essa ideia. Pode se usar como forma adjetiva de desqualificar a superexploração. questão indígena na América Latina. Ela é muito forte nos países predominantes indígenas, são países basicamente andinos. Aí, sim, você vê as manifestações recentes que houve, por exemplo, o peso do movimento indígena na Bolívia, no Equador, porque ele tem um peso na história do país, na composição da população muito forte. No Brasil, são um setor minoritário, foram mais dizimados, como em Cuba, foram praticamente liquidados. Então, a diferença nesses países é que eles são a própria imagem étnica, do peruano, do mexicano, está presente ali na massa da população, na maioria da população, os óleos, a tese. Então, é muito mais importante lá do que aqui. Aqui é um setor minoritário e quem ocupou o lugar deles foram os escravos, foram os trabalhadores vindos da África escravizados. Subimperialismo. Foi uma tese levantada pelo Rui Mauro Marini, um grande intelectual marxista brasileiro, que viveu uma parte do tempo fora, para o papel que tinha o Brasil na América Latina na época de ditadura militar. Era claramente um subcentro norte-americano que exportava o mecanismo de exploração e era um aliado estratégico dos Estados Unidos. Teve alguns pensadores brasileiros que, de maneira absolutamente desastrada, não entenderam o significado desse pensamento do Rui Mauro, tentaram estabelecer que nos governos do PT se reproduziria o mecanismo de subimperialismo. Então, absolutamente malucos. A relação da política externa do subgoverno do PT com os Estados Unidos foi de enfrentamento, foi de conflito. Com os outros países da região foi de solidariedade, exatamente o oposto. Então, há uma enorme confusão, utilização mecânica da visão do Rui Mauro, que ele certamente não estaria de acordo, transportando o que era a ditadura militar em relação com os Estados Unidos do que era a relação dos governos do PT com os Estados Unidos e com os outros países da região. Acho que não vale mais essa categoria agora. Bolsonaro, o que é de reversível? Bom, como já se viu com os governos do PT, não há nada irreversível. Um civil com a União Soviética não há nada irreversível. Claro que deixa muitos danos, acho que deixa danos profundos. Provavelmente, hoje, metade da população brasileira está na precariedade, como Estado que não tem recursos para investir, precisa de uma dura batalha para fazer com que os mais ricos paguem o preço da reconstrução. E, além do mais, talvez se isso fique, a extrema direita veio para ficar. Bolsonaro vai cair, mas um núcleo, talvez pequeno, era uma coisa folclórica a extrema direita. Agora não, ela tem uma certa ideologia, tem militantes, tem formas de luta, tem inimigos que eles instituem e tem um governo que está aí. Então, acho que talvez isso seja o elemento que mais fique presente. Integração econômica. A integração econômica latino-americana, de fato, não teve bases econômicas. A integração não teve essas bases econômicas. O Estado nunca teve um peso econômico muito importante para conduzir esse processo. No Brasil, o Getúlio teve uma política nacionalista até a sua morte. O Juscelino dá continuidade, mas com uma aliança já de outra ordem. Chega à indústria automobilística norte-americana e muda o caráter da industrialização. o peso da industrialização passou a estar em São Paulo, ligado a grandes corporações multinacionais, especialmente norte-americanas. Então, embora houvesse uma certa ideologia integradora latino-americana, essas bases econômicas não estavam dadas. Mesmo nos governos do PT, se houvesse avanços econômicos, integração, não sei se a estrutura econômica privada argentina, brasileira, apoiariam, se disporiam a avançar nesse processo de integração ou, até porque a dinâmica deles já era outra, já não era nem desenvolvimentista, já era do capital financeiro, do capital especulativo. Eu acho que o Gramsci é fundamental na América Latina e no mundo, porque os Estados Unidos estão em decadência política, militar, econômica, mas a força deles é a força ideológica, é o modo de vida norte-americano, no estilo de consumo, no estilo shopping center e assim por diante. Esses são os valores predominantes. O Lula ganhou no Brasil, mas recebeu uma herança de uma ideologia disseminada na sociedade de caráter consumista. Não desculpa a fraqueza do PT em ter dado a luta ideológica muito mais fortemente e dos movimentos populares dado essa luta ideológica a nível de massas, mas, na verdade, a ideologia consumista, o estilo de consumo individualista, o acesso a bens como um objetivo fundamental na vida das pessoas é alguma coisa muito forte. Esse é o elemento de maior força do imperialismo norte-americano, do neoliberalismo, do capitalismo hoje no mundo. Isso fortalece a ideia do Gramsci. Você avança politicamente, mas, se não construir uma vontade de ideias, de consensos, você não consegue consolidar isso. Aí, sim, tem retrocesso. Então, a valorização da luta ideológica, da formação político-ideológica, não só da militância, mas da massa da população, é determinante. Então, Gramsci é, depois dos clássicos Marx e Engels Lenin, é, provavelmente, o maior autor, com a maior contemporaneidade que a gente tem. A fora de que o Marx tem uma contemporaneidade enorme hoje. A análise do capitalismo está dada, basicamente, por Marx. Como diria o Sartre, que o Marxismo é a teoria fundamental do nosso tempo. Se a América Latina estaria melhor com a China do que com os Estados Unidos, é uma especulação, né? A gente estaria melhor se fôssemos a Argentina, não sei o que. Eu acho que a gente tem que estabelecer uma relação de independência e de soberania com a China, mas uma relação muito mais favorável do que a gente tem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma postura predatória politicamente, militarmente, ideologicamente. A China defende os seus interesses, mas é possível estabelecer um governo soberano ter uma boa... Eles têm uma visão muito positiva dos governos do PT, embora tivessem divergências mesmo com esses governos. Mas eles têm interesses econômicos, mas têm muito mais respeito pelos governos do PT do que pelos governantes posteriores, né? Então, eu acho que não dá para pensar que seria melhor... A China não tem uma política imperialista, não dá para imaginar, bom, o que é o Japão, a Coreia do Sul, outros países da Ásia para comparar com a situação nossa. Não tem, não existe isso, né? Existe uma relação econômica que a pessoa defendeu os direitos, porque a China vai buscar as suas necessidades, inclusive na África, e tudo mais. Mas não dá para comparar com a postura norte-americana. Não existe a OPEP. Olha, preciso dizer o seguinte, foi a vitória do Hugo Chávez na Venezuela que levou à reconstrução da OPEP. A OPEP estava de capa caída, né? Então, tem um país latino-americano que teve uma política muito importante para a OPEP, mas os próprios limites, a falta de coragem do Brasil, por exemplo, quando descobriu o pré-sal, de tentar entrar na OPEP, faz com que não exista um núcleo latino-americano lá dentro. naquele momento a Venezuela ainda estava com um papel importante lá, né? Então, não existe, mas pode, pode vir a existir se a gente desenvolver o pré-sal e poder fazer alianças latino-americanas dos países petroleiros. Reação do Brasil à nacionalização na Bolívia, já comentei, houve uma forte pressão naquele momento para o Brasil ter uma postura dura, ir até o tribunal de AIA contra a Bolívia, porque, como a Petrobras no governo Fernando Henrique passou a ter acionistas, o governo brasileiro está comprometido com defender os interesses dos acionistas, então, teoricamente, deveria tomar essa postura que o Lula corretamente não tomou. Saída para o mar da Bolívia. Foi uma guerra duríssima, a Inglaterra instrumentalizando o Chile conseguiu se apropriar de territórios peruanos e territórios bolivianos, inclusive, a saída ao mar, que é uma questão até hoje pendente. Imagina, o país primário exportador não ter saída ao mar. O Paraguai sempre teve assim, a Bolívia não. É uma reivindicação fundamental, mesmo com governos progressistas, relativamente progressistas, depois da ditadura no Chile, a postura do Chile é muito resistente. Chegou a haver uma proposta muito tecnicamente complicada para a Bolívia, que era ter um túnel que passava pela Bolívia e chegava ao mar. Em algum momento tem que sair para fora, tem um porto no norte do Chile. E os chilenos nunca aceitaram. O Allende foi o único, pediu para o Darcy de Ribeiro, fazer uma proposta que ele conseguiria fazer isso de pacificação e de resolução da saída ao mar. Mas o clima interno, não só na burguesia, na classe média chilena, é sumamente anti-boliviano e considerar que aquele território, que é um território riquíssimo, é definitivamente chileno. Mas o processo de integração latino-americana teria que tentar resolver isso. quando houve os conflitos entre a Argentina e o Uruguai pelas papeleiras, o Lula não se meteu porque percebeu que era uma parada muito difícil. Então, estranhamente, eles foram apelar para o tribunal de Haia para resolver um problema interno quando havia já o Nassu, havia Mercosul, como esse tema da saída ao mar. No caso do Chile e a Argentina era mais grave ainda porque os dois estavam no Mercosul. Mas a saída ao mar, por exemplo, os processos de integração latino-americana nunca trataram de se aproximar e de resolver essa questão. É uma questão gravíssima e que se enfrenta ao chauvinismo, especialmente do Chile. As revoltas populares, as rebeliões, mobilizações populares que estavam em curso na Bolívia, no Equador, tem características diferentes. Mas, de qualquer maneira, devo dizer o seguinte, acho que vários de nós, aderimos à luta armada em algum momento. Essa luta armada teve uma vigência relativa. Quando terminou a União Soviética, a bipolaridade mundial desapareceu, se consolidou a hegemonia internacional dos Estados Unidos. As últimas guerrilhas, Salvador, procurou uma reciclagem para a luta política, deu certo, chegaram a governar em dois mandatos recentemente o país. Na Guatemala, não deu certo, mas os dois abandonaram a luta armada, se dando conta que não era mais uma via tentar conquistar o poder. Com relação à força militar, tinha mudado muito. Sobreviveu à Colômbia até que ela também se rendeu a isso. Com relação à força militar, hoje, inviabiliza a luta armada, que teve a sua viabilidade, tem a sua legitimidade, mas não sei se o MST, se os zapatistas militarizassem a sua luta, seriam massacrados. Então, a questão não é discutir se é uma nova estratégia. A estratégia é da disputa democrática, radicalizar a democracia, aprofundar a democracia, em que as eleições são um momento de troca de governo. Não se centrar estritamente nela, a esquerda só pode ganhar quando elas forem desembocadura de um amplo processo de mobilizações populares e que tem que se manter ao longo do tempo. No caso das mobilizações do Chile, foram abertamente antineoliberais, infelizmente foram brecadas pela quarentena. No Equador também foi defesa, resistência ao golpe que estava sendo dado, mas a característica do movimento indígena é que eles descem, ocupam, têm um passo importante, depois se desmobilizaram. Na Bolívia também eram mobilizações importantes que foram freadas pela pandemia, mas podem voltar a se desenvolver, até porque são processos abertos, quer dizer, tanto a disputa eleitoral no Chile quanto a resolução da crise dos golpes, golpe na Bolívia e reversão ilegítima no Equador. A pandemia na América Latina. Eu estou fazendo um novo capítulo do meu livro Lula à Esquerda do Século XXI para escrever, mas por enquanto só dá para falar dos antecedentes, porque são coisas que não têm que amadurecer. Acho que um elemento forte é que na crise se fortalecer o Estado, se procurou o Estado e não o mercado, se fortaleceu a ciência e não a religião, se fortaleceram os planos públicos de saúde e não os planos privados, o SUS e não planos privados, se fortaleceram universidades públicas, centros de investigação públicos e não os privados. Então, a disputa sobre a reconstrução desses países, eu acho bobagem falar que não é reconstrução. Reconstrução não quer dizer que vamos reconstruir o que havia antes, mas a estrutura econômica está desfeita, a estrutura social está desfeita. Então, de qualquer maneira, as políticas posteriores, não possuem a pandemia, a pandemia vai demorar, possuem a quarentena, vai ser uma disputa forte de qual é a direção de reconstrução. E nós temos elementos mais fortes agora do que tínhamos anteriormente. Havia um consenso neoliberal, até pelo monopólio dos meios de comunicação, de ajuste fiscal, lição de casa, não sei o que, que agora provavelmente não vai ter a mesma vigência. A política econômica do Paulo Guedes está destruída, está sepultada pela realidade concreta. Então, eu acho que as condições de disputa vão ser mais favoráveis à esquerda. Agora, a questão de saúde pública vai ser permanente. O mínimo é ter nas escolas uma disciplina permanente de educação e saúde pública, mas fortalecer as políticas públicas de saúde e as providências que têm que ser tomadas, a atenção à população desvalida. A mídia descobriu que tem população de rua no Brasil, a gente tem solidariedade. É preciso saber se a gente vai sair melhores ou piores, mais solidários ou mais egoístas. É uma disputa ideológica ainda pela frente, mas nós temos melhores condições do que tínhamos antes dela. O Brasil é uma potência econômica mais politicamente conservadora. Nós tivemos governos progressistas durante alguns anos, momentos mais virtuais da nossa política, mas não tiveram continuidade no mundo do tempo. Ainda é muito pouco. Pensar o período anterior, o período anterior, imagina, 21 anos de ditadura militar, depois do governo Sarney, depois três mandatos ou três eleições neoliberais, que não constroem uma ideologia consolidada com sentimento nacional, sentimento de classe. Então, ainda tem os governos do PT conseguiram o consenso em torno de um modelo econômico e social, mas não chegou a consolidar em termos granchianos uma vontade nacional, uma concepção que não seja conservadora. Mas não vamos ter ilusões em relação aos outros países. A Argentina derrotou democraticamente, até onde é democrático, com a democracia liberal, o governo da Cristina e colocou o mar, que depois foi derrotado em várias eleições sucessivas. Mesma coisa em relação à Colômbia, em relação a outros países da América Latina. Não tem um consenso majoritário meio democrático. A vitória do Lopes Obrador provavelmente é uma virada no consenso nacional mexicano, porque arrasou governos, congresso, e continua a manter um apoio popular significativo num país que tinha, como dizia o Valerio, essa ditadura perfeita, que era dos governos do PRI. Então, é uma tarefa que fica pendente pela frente para nós. Trabalho, como eu falei no começo, formação política e trabalho de massa. Formação política não é só da militância, é da militância para desenvolver um processo de formação política de massas. Isso é o que eu conseguiria falar das questões colocadas até agora. Tem outras questões levantadas? Tem, tem uma. Depois que você respondeu essas questões, apareceram outras, que, na verdade, são complemento das que você já foi respondendo. Chamaria a atenção sobre as seguintes questões que apareceram aqui que não foram abordadas. Pediram que você falasse mais sobre esse tema da extrema-direita. Existe todo um debate sobre se é fascismo, não é fascismo, e essa ideia de que, bom, passa a ter um núcleo de extrema-direita que vai ter continuidade. Pediram que você falasse mais sobre isso. Pediram que você falasse sobre o tema das forças armadas. Esse tema apareceu também em outras aulas aqui. tem a experiência do Chaves, mas o restante da América Latina, pelo menos uma grande parte, é diferente. Se fosse, enfim, falasse mais sobre isso. Foi pedido, já que você tocou no assunto da diferença entre Cuba e o Leste Europeu, que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que ocorreu no Leste Europeu, falasse mais sobre detalhe. E a última questão que eu anotei aqui é qual é a marca do Red Bull que você está ouvindo. Qual é o quê? Qual é a marca do Red Bull que você está tomando? Porque o pessoal diz que você está animado, entendeu? Então, querem saber qual é a bebida que você está tomando para manter esse ânimo todo. Um chazinho gelado. Ah, está bom. Um chá, ok. Tudo bem. Então, está explicado para quem perguntou. É apenas chá, ok? Como eu mantenho o meu relativo grau de lucidez que eu tinha no começo, vocês podem perceber que não é bebida alcoólica. Eu acho que a discussão do fascismo no Brasil... Primeiro, eu me resisti muito, porque o fascismo é uma contra-revolução de massas. Não é simplesmente grupinhos que vão fazer ações aqui. Quer dizer, o Hitler, o Mussolini conquistaram amplos setores de massa organizados, não só davam base e apoio a um governo mais prolongado no tempo, como atacavam sindicatos organizadamente, que a Zetinha, isso era um elemento fundamental. Isso não se reproduz aqui. A ideologia é uma versão cabocla do fascismo, em relação à raça, em relação a povo, só que lá tinha outro elemento que vinha da guerra. A guerra gerou um sentimento de revanchismo nos países derrotados, em que o nacionalismo tinha um caráter de ódio contra os outros brutal. que aqui não chega a ter. Uma coisa é falar mal de Cuba, da China, não sei o quê, mas não tem esses elementos. E era fortíssimo o nacionalismo de direitos, assim que o partido se chama nacional-socialista. Então, eu não acho muito boa a comparação, até porque quem fala de fascismo, toda a esquerda que viu o fascismo dizia, bom, diante de um governo fascista, aliança com todo mundo, até com o diabo. Quer dizer, quem não for estritamente fascista, está do nosso lado. Então, quem quiser falar de fascismo que tire as consequências disso, porque é tão brutal, tão forte, tão arrasador, além da violência, além da morte, campos de concentração e tudo mais, que dá um caráter muito mais tremendo possível. Mas quem falar de fascismo e pensar nos esquemas dos anos 30 na Europa tem que tirar as consequências. Aliança com todos os setores, inclusive burgueses, claro que sim, que não sejam fascistas, porque o fascismo é arrasador, ele organiza um setor majoritário, em certo momento, da sociedade, brutal, violento, discriminador. Então, eu preferia que não se... Da mesma maneira que, em um golpe de 1964, acho que o Partido Comunista disse que era fascismo, e não era fascismo, era uma ditadura militar que nem se interessava em mobilizar, ao contrário, desmobilizar. Então, eu acho que essa reprodução de esquemas da esquerda do século XX não ajuda muito, não ajuda muito, porque teria que tirar as consequências da situação histórica, acho que é diferente. Forças Armadas é complicado, porque as Forças Armadas brasileiras estavam totalmente marginalizadas e desmoralizadas, não encontravam o lugar, o seu lugar, incluindo desmoralizadas pela Comissão da Verdade, que disse verdades que não gostavam de ouvir. Tanto assim, um filão de aproximação com Bolsonaro foi quando ele começou a reivindicar aquelas coisas que tinham sido execradas pela Comissão da Verdade. Então, eles encontraram alguém que finalmente... E estão ocupando, estão militarizando o governo. Essa cifra espantosa de 3 mil militares, deve ser verdade, não sei, é espantoso. O Bolsonaro, ao contrário do Temer, não tem partido. O partido desses facilou. Então, a equipe de governo são os militares. e isso é grave. Provavelmente, na cabeça deles, vieram para ficar. Continue o Bolsonaro, não tem amorão, não tem outro. Quer dizer, não é um partido que entra, perde a eleição e sai. Então, é muito grave no Brasil isso, é muito grave no Ministério da Saúde. Tem que fazer eles pagar o preço caro e serem competentes para frear o genocídio que eles se meteram como responsáveis do Ministério da Saúde. Eu acho que é extremamente grave essa norma. Não vem dizer que não tem politização. Politização, sim, eles estão assinando. Tem três caras que, de alguma maneira, participam do núcleo fundamental de governo no Palácio do Planalto. Assinam as coisas, aceitam as coisas, isso e mais. Então, eu acho que é um elemento. Esse elemento é outro. Vai tomar aquela ideia de que vai ficar. Vamos ter que enfrentar. A democratização vai necessitar derrota dos militares. não sei de que maneira poderia ser feita. Cuba foi uma revolução real, nacionalista, popular, se transformou em anticapitalista, democrática, depois socialista, derrubou o governo, construiu um Estado revolucionário. Os países do leste europeu aderiram ao socialismo, como resultante dos acordos políticos do pós-guerra. Aqueles acordos políticos que tinham os Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra só com proforma, mas que estabeleceram áreas de influência. Então, aquelas áreas de influência ficaram sob a influência soviética e foi decretada o socialismo. Não houve uma revolução. Ninguém, no melhor dos casos, disse que houve uma revolução. Então, já não tiveram, originalmente, uma ideologia socialista, anticapitalista, salvo Tito, não tiveram lideranças populares significativas, e tiveram até uma relação contraditória com a própria União Soviética, que era quem subsidiava economicamente, dava o tom da aliança estratégica que eles tinham. Não teve uma revolução original, que não é o caso de Cuba, com todos os problemas que tem, tem um sentimento nacionalista, antinorte-americano e anticapitalista muito forte, que nunca foi o caso dos países elétricos, que depois, quando caiu o Muro de Iberê, se desfizeram rapidamente. Última pergunta aqui, Emir, que apareceu em todos os outros, não para todos, mas para quase todos os professores, foi em relação a Trump ou Biden. Há uma expectativa, ou se criou uma expectativa muito grande na América Latina em relação ao Bernie Sanders, mas o fato é que o Partido Democrata decidiu o que decidiu. Então, são duas perguntas diferentes, um pouco sobre a esquerda nos Estados Unidos, qual é a situação da esquerda socialista, popular, democrática nos Estados Unidos, especificamente o Sanders, mas não só, e, de outro lado, o que para o Brasil e para a América Latina seria melhor, republicanos ou democratas nesse contexto? É isso. Com essas duas perguntas, a gente encerra. Não, eu acho que o Sanders, e essa geração de mulheres que se elegeram para o parlamento, aquela origem portorriquenha, que voltou a ganhar arrasadoramente com o candidato do Partido Democrata para as próximas eleições, representa um renascer extraordinário, não havia isso nos Estados Unidos, não havia, e dentro do Partido Democrata, portanto, não como grupos isolados, mas disputando hegemonia dentro do Partido Democrata. Talvez, se o candidato que disputasse com o Biden não fosse o Sanders, mas fosse aquela outra, Elizabeth Warren, que era progressista, a ponto que ela aderiu ao Lula livre e tudo mais, não tanto quanto o Sanders em política interna, mas em política externa tinha posição de avançar. Talvez ela fosse mais, tivesse mais possibilidade de conquistar a burocracia do Partido Democrata e ser ela candidata, talvez. Agora, é passado isso. Então, foi importante para o renascimento do socialismo as duas candidaturas do Sanders e a eleição dessa nova geração de líderes, uma parte delas, inclusive, de origem estrangeira, portorriquenha, asiática, ele vai, inclusive, escolher uma vice-presidente, o Biden, talvez seja alguma delas, seja alguma dessas mulheres. Agora, claro que é melhor o Biden. Se a gente pensar que o Trump acentua a decadência norte-americana no mundo, a China talvez pudesse pensar que é melhor continuar o Trump. O Trump acentuaria o isolamento norte-americano, a decadência norte-americana. Essa ideia do American First rifar os aliados, Japão, Europa, tudo isso é trágico para a hegemonia norte-americana. Talvez, desse ponto de vista, fosse melhor, por exemplo, para a China ou para a Rússia, continuasse o Trump, mesmo com relações muito difíceis com ele. Mas, se pensando em termos políticos mais responsáveis, internamente e as relações internacionais, certamente o Biden, principalmente, quer derrota do Trump. três vezes só na história americana um presidente não se reelegeu. E ele teria outro caso de não reeleição se se der isso. O Biden já disse que no primeiro dia de tomar posse vai retomar, vai reincorporar os Estados Unidos ao OMS, quer dizer, vai tomar uma série de medidas claramente anti-Trump. Ir para o Brasil seria muito importante, porque o Trump e o Bolsonaro são um casalzinho inseparável a escala internacional. Não só isso, mas porque o Bolsonaro pegou o estilo do Trump, a ideia de instituir inimigos, de atacá-los, de usar mídia, etc. É muito copiado dele. E o fracasso dele vai significar para a direita brasileira também e para o Bolsonaro e para os brasileiros uma imagem de fracasso e de isolamento ainda maior do Bolsonaro. O Biden é muito moderado, muito moderado em várias questões, tomou posições e já demonstra que o Estado e a política internacional não sei se vai mudar muito em relação à Palestina ou outras questões dessa ordem, mas ele tem que aparecer como anti-Trump e certamente vai aparecer como anti-Bolsonaro. Então, para nós, acho que será importante a derrota do Trump e a vitória do Biden. Bom, então, nós vamos aqui encerrando. Nós estamos, como foi explicado no início, há semanas desenvolvendo esse curso. nós tivemos um encerramento que as pessoas aqui no webinar elogiaram bastante, emitem 291 pessoas assistindo, mas eu e o Márcio somos 293 pessoas. Além disso, vai ficar disponível no YouTube, no canal de YouTube da Fundação Perseu Abramo. Então, eu primeiro queria agradecer à equipe da Fundação Perseu Abramo, na pessoa do Márcio, que está aqui acompanhando todas as aulas, ele acompanhou. Deixo a imagem dele aqui, mas é graças a ele que a coisa está funcionando. Agradecer a todos vocês que acompanharam o curso desde o início. São centenas de pessoas que assistiram online, essas 291 pessoas numa sexta-feira online. Está certo? Agradecer a vocês que acompanharam a atividade. Explicar que o texto que o Emir comentou, assim como a bibliografia sugerida pelo KELD e outros materiais serão enviados pela equipe da Fundação para os cursistas que se inscreveram. E, finalmente, agradecer ao Emir Sader que se dispôs a estar com a gente. Não contou qual é o produto exato que ele toma, a composição do chá, está certo? Mas, como todo mundo viu, ele está animado. Então, muito obrigado ao Emir Sader por ter encerrado aqui esse nosso ciclo, que acho que foi bastante legal para todo mundo. Agradecido. e boa noite. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora esse governo, eleições diretas, anula STF e Lula com seus direitos políticos de volta. E Lula lá. E Lula lá. Exatamente. Muito boa noite para todo mundo. Boa noite, Emir. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos e todas. Tchau.